Olá, caro amigo, seja bem-vindo ao programa Viva Cristo. Hoje estamos aqui no bairro Sagrada Família e trazemos para vocês uma matéria que tem a ver com aquilo que é a vida cristã ou não de muitos jovens daqui deste bairro. Para tal, nós selecionamos aqui essas mocinhas e elas vão nos dizer mais um pouco acerca das suas vidas diárias, se são cristãs ou não. Então, acompanhem conosco. Estamos aqui, esta jovem, a vender aquilo que é jinguba, algo que faz bem à saúde. Olá, mana, boa tarde. Boa tarde. Seu nome, por favor? Naisi. Quem? Naisi. Olá, Naisi, está tudo bem? Obrigada. Ok, Naisi, a tua vez que está a vender algo muito bom para a saúde jinguba, quanto é que está a fazer? Cinco anos. Ok, cinco anos. Está muito bom, ontem está muito abonado. Naisi, olha, está direto para o programa Viva Cristo, nós gostaríamos de saber se a Naisi alguma vez já frequentou uma igreja ou então frequente cristã? Já fui cristã, mas não sou mais. Oh, já foi, não é? E por que não é? Não, não sei o porquê. Não sabes porquê? Há quanto tempo está sem frequentar a igreja ou sem ser cristã? Já vem há muito tempo. Muito tempo? Cerca de quantos anos, mais ou menos? Um ano. Um ano. E você que já era cristã, agora não é? Não notas alguma diferença assim? Noto. Notas? E, mas agora, só estás assim, o que falta para voltar a ser cristã? Não, não sei. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor? Meu nome é Maria. Maria, seja bem-vindo ao programa Viva Cristo. Nós estamos a perguntar às demais amigas tuas se são cristã ou não. E no teu caso, é cristã ou não? Eu não sou, não sou. Mas já fui. Já foi, já não é. Por que não é? O que lhe fez deixar de ser cristã? Acho que quando fui crescendo, né? À medida que eu fui crescendo, o tempo foi passando, e me descompassei um pouquinho. Fase da juventude, acho. Então, sabe que você descompassou? Uhum. E o que falta? Já sabes que descompassaste. O que falta para voltar a Cristo? Quando fui cristã, a Bíblia nos ensina que quando você acha que corrias bem, de momento você parou, é necessário pensar, refletir, aquilo que te fez cair, voltar a praticar as suas obras. Então, acho que preciso me arrepender daquilo que eu tenho feito ultimamente, para voltar a adorar a Jesus. Mas quando diz assim, preciso me arrepender, está a falar mais ou menos em que? Tempo? O que, especificamente? Quando estou a falar de se arrepender, é deixar de praticar as obras que não agradecem. Na língua caiu, na língua caiu, na língua caiu. Me tirou a vergonha, me amo primeiro, mudou minha história, mudou minha história.